Quero te deixar o meu fraterno abraço e minha profunda admiração por tua história e por tua trajetória política. Uma jovem militante de esquerda com apenas 30 anos, mas que já percorreu largos caminhos de luta social, de atividade política e funcional e de compromissos de mudanças com este país. Mas temos certeza que estamos diante de uma das grandes lideranças do Brasil e, portanto, do nosso Estado.